Quem mandou você duvidar assim? Quem mandou você gostar de mim? O amor, meu bem, não diz quando vem Nem manda avisar ao coração se quer ou não Quem me fez chorar nunca me esqueceu E agora sofre como eu Minha vez chegou Tudo tem seu fim Quem mandou você gostar de mim? Quem mandou você gostar de mim? Quem me fez chorar nunca me esqueceu E agora sofre como eu Minha vez chegou Tudo tem seu fim Quem mandou você gostar de mim? 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 O que é isso?